Oi, amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Mari do Instagram pra gente miúda. Estou aqui para mais um passo a passo de crochê com fio de malha. E hoje nós vamos criar um crochê quadradinho, perfeito, sem emenda, lindo, tudo feito em ponto baixo, olha só que gracinha, pra você criar a peça que você quiser. Eu escolhi para a nossa peça um Euroma fio de malha lilás, muito lindo. Esta agulha eu vendo no meu Instagram pra gente miúda, é a agulha que eu trabalho, que eu recomendo, tá? Vamos iniciar com o círculo mágico. Vocês vão fazer um círculo assim na mão, dessa forma. Introduz a agulha dentro, laça o fio e faz a primeira corrente que corresponde ao primeiro ponto. Se você não pegou, dá uma olhadinha aí no canal, que nós já temos esse passo a passo bem explicadinho, tá bom? Nesse círculo mágico, nós vamos colocar 11 pontos. Então, já temos dois, né? Porque a corrente aqui vale ao primeiro ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Temos aqui 11 pontinhos. Depois que nós já enchemos o nosso círculo, nós vamos puxar aqui essa pontinha, pra que ele se feche, tá bom? Assim. Podemos puxar bem, pra fechar bem, tá? E geralmente, nós fecharíamos o nosso círculo aqui com ponto baixíssimo, não é verdade? Mas hoje, eu quero ensinar vocês a fechar esse círculo de uma outra forma. Essa dica é super bacana, pra não ficar a marca aqui da emenda, tá bom? Certo, depois que fizemos os 11 pontinhos, nós vamos introduzir a nossa agulha de trás pra frente, na primeira corrente. Assim, vejam só. E vamos pegar essa laçadinha e puxá-la pra trás, desse jeito. Viram só? No pontinho anterior, né, eu lacei o fio nessa corrente, introduzi a agulha no pontinho anterior, passo a agulha dentro da argolinha que eu puxei pra trás, e busco o fio normalmente assim, formando já a primeira corrente. Viram que demais, gente? Muito legal, né? Bom, e aqui vai começar a nossa sequência de pontos, para que essa rodinha, né, esse circulozinho fique quadrado. Bom, e a regrinha é essa. A segunda carreira do meu quadradinho, ela vai ter dois pontos sozinhos e um aumento de três. Dois pontos sozinhos e um aumento de três. Então, vamos lá? Já temos um ponto, né, porque a corrente corresponde ao primeiro ponto. Dois pontos, e na terceira corrente, um aumento de três. Um, dois, três. Certo? Então, nós fizemos dois pontos sozinhos, três pontinhos juntos. Mais dois pontos sozinhos. E mais três pontos juntos. Três. Olha só como tá ficando, ó. Dois pontos sozinhos, três juntos. Dois pontos sozinhos, três juntos. Mais dois pontos sozinhos. E mais três pontos juntos. No mesmo buraquinho. Certo? Mais dois pontos sozinhos. E mais três juntos aqui no último buraquinho. Que já vai formar o quadradinho. Esses três pontinhos juntos, gente, eles vão formar os cantos do nosso quadradinho. Estão vendo, ó? Formou-se aqui quatro cantos. Vejam só. Dois pontos sozinhos, um canto de três. Dois pontos sozinhos, um canto de três. Dois pontos sozinhos, um canto de três. Mais dois pontos sozinhos, mais um canto de três. E vamos puxar novamente a argolinha pra trás. Desse jeito. Formando assim, um arremate da carreira sem marca. Depois que nós puxarmos, nós introduzimos a agulha no pontinho anterior. Passamos ela dentro dessa laçadinha, pegamos o fio e levamos pra frente. Vejam só que gracinha que ficou. E vamos para a terceira carreira. Um ponto, dois pontos, três pontos. Bom, bastante atenção agora na terceira carreira. As demais carreiras sempre vão ter os três pontos juntos no primeiro buraquinho de três. Olha só, marque bem, gente. Aqui estão meus três pontos juntos, certo? Bom, esse é meu primeiro buraquinho de três e esse é meu segundo buraquinho de três. Então, os três pontos juntos da próxima carreira vão ficar no primeiro buraquinho de três. Então, vamos lá. Um, dois, três. Então, cada canto meu vai ter três pontinhos juntos sempre no primeiro buraquinho de três. E as laterais vão ter pontos sozinhos. Então, vamos lá. Um ponto sozinho, outro ponto sozinho, outro ponto sozinho e mais um ponto sozinho. Então, minha terceira carreira terá quatro pontos sozinhos entre cada canto. Cheguei no meu três pontos juntos e vamos fazer três pontos no primeiro buraquinho. Então, vai ser um, dois, três, certo? E aqui vamos continuar com pontos sozinhos. Um sozinho, dois sozinhos, três sozinhos, quatro sozinhos. Então, chegamos no outro canto. Novamente, vamos colocar três pontos juntos no primeiro buraquinho dos três anteriores. Então, vamos lá. Um pontinho, dois pontinhos e três pontinhos. Bom, eu estou trabalhando aqui com ponto baixo, porque é um ponto que dá mais firmeza a peça, né? Fica mais durinho, mais delicado também. Ótimo e super recomendado pra fazer fundinhos de cesto, tá bom? Tampinha de cesto. Mas vocês também podem fazer com meio ponto alto, com ponto alto, tá? Essa regrinha vale pra qualquer ponto. Bom, fiz o meu cantinho, né? O meu terceiro cantinho. Vamos para os pontos sozinhos. Um, dois, três, quatro. E mais três pontinhos juntos no primeiro buraquinho de três. Bom, vocês podem notar que a cada carreira, vamos aumentar dois pontos em cada lateral. Então, aqui, nós temos um, dois, três, quatro. Quatro pontos. E aqui, só temos três. Então, o quarto ponto vai ser aqui. Certo? E nós vamos fechar a carreira daquele jeitinho que eu já ensinei. Introduzimos a agulha de trás pra frente, tá? Passamos a argolinha na agulha, levamos pra trás. E introduzimos a agulha no pontinho anterior. Passamos dentro da argolinha. Laçamos o fio e trazemos ele pra frente. Bem assim. Iniciamos nova carreira. E aqui, nós vamos seguir essa regrinha, tá? Tocando sempre três pontinhos em cada canto, tá? No primeiro buraquinho de três e não no segundo. E os demais pontos são sozinhos pra formar as laterais. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Com mais algumas carreiras, até vocês pegarem bem. Olha só. Na uma, duas, três. Na quarta carreira, nós já vamos ter um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Então, já temos quatro aqui, né? Os outros dois vão chegar aqui. E vamos para o nosso aumento de três. No primeiro buraquinho. Vocês têm que tomar cuidado pra não errar o local de colocar esse aumento de três, tá? Porque se vocês colocarem no segundo buraquinho, aí a peça fica torta, tá bom? E pontos sozinhos aqui, nas laterais. Nesse caso, já vamos ter seis pontos. Deixa eu ver se são seis mesmo. Seis ou sete, vamos ver. Três, seis. No anterior, tínhamos quatro. Então, aumenta dois a cada carreira. Chegamos novamente no canto. Mais três pontinhos aqui, tá bom? E continuamos, mais seis pontos. Chegamos no outro canto. Fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Vamos colocar mais três pontos aqui. Juntos, na mesma corrente. Assim, pra formar o canto. E vamos completar com mais seis pontinhos solitários. Um em cada corrente. Pra formar nossa lateral. Ok? Até aqui, gente? Mais um pontinho. Chegamos novamente ao último canto. Vamos colocar três pontos juntos, na mesma corrente. E vamos completar os dois que faltavam aqui da carreira que nós iniciamos. Mais uma vez, vamos fazer o nosso arremate sem marca. Introduz a agulha de trás pra frente na sua peça. Laça seu fio, leva pra trás. Agora, introduz a agulha no buraquinho anterior, passa dentro dessa argolinha e leva o fio pra frente. Vamos olhar a nossa peça? Que gracinha, né, gente? Olha que delicadeza. Não vai ficar, assim, aquela marca forte de buraco. Dá pra fazer fundo de cesto, tampa de cesto, tapetes, suplá. Enfim, o que a sua criatividade permitir. Bom, pra essa peça aqui de hoje, nós vamos fazer um cestinho quadrado em ponto baixo centrado. Tá bom? Então, eu vou adiantar aqui esse fundinho, né, seguindo essa mesma regra, sempre colocando três pontos no primeiro buraquinho de três, que é esse aqui, tá? Ponto sozinhos nas laterais, mais três aqui, sozinhos, mais três aqui, sozinhos, mais três aqui. Até alcançar o tamanho que você quiser. Já estamos chegando ao final da nossa última carreira. Não vamos fazer uma peça muito grande, né? Daqui pra frente, é só você seguir essa regrinha, que vai dar certinho a sua peça, tá bom? Eu vou finalizar essa peça aqui, né, da forma que eu já ensinei. Certo? E temos aí um crochê quadradinho, perfeito, sem emenda, lindo, né? Pra você criar a peça que você quiser. Gostaram, gente? Eu vou finalizar, eu vou desmanchar um pedacinho aqui, gente, pra vocês verem como eu vou finalizar essa peça. Eu vou cortar o fio aqui. Eu poderia finalizar ela normalmente com ponto baixíssimo, uma corrente inicial. Mas, eu quero aproveitar essa aulinha, pra ensinar vocês uma forma de arremate, que o seu arremate vai ficar lindo. Bom, primeira coisa, eu vou puxar esse fio aqui, antes de unir a carreira, né? Puxei o fio. Agora, eu vou introduzir a agulha de trás pra frente. Vou laçar o fio, levando-o pra trás, desse jeito. Depois, vou introduzir a minha agulha na corrente anterior, assim. Também de trás pra frente. Laço o fio e levo pra trás. O que eu fiz aqui, não foi nada mais, nada menos que criar uma correntinha. Pra que a peça fique assim, ó, gente. Ó, linda, né? Perfeitinha. Agora, nós vamos pegar essa ponta e vamos laçar na correntinha, desse jeito. Tá bom? Dessa forma, ó, pra esconder ela. Podemos laçar ela até uma certa altura, tá bom? Depois, podemos esconder ela aqui na carreira, como eu já ensinei, ou apenas crochetar, assim. E vamos iniciar o nosso cestinho. Porque agora, gente, vocês vão ver que o cestinho vai ficar lindo, sem emenda. E aqui, eu quero ensinar vocês como subir as paredes do cestinho. Primeira coisa, vamos introduzir a agulha dentro da correntinha. Gente, aqui, ó, nossos pontos vão ser dentro da corrente. E não aqui, como a gente tá acostumando a fazer, tá bom? Então, vou introduzir a agulha dentro desse pontinho do canto. E aqui também, geralmente, a maioria das pessoas pega aqui, ó, só essa laçadinha, né? Eu gosto de pegar duas, ó, essa e essa. Essa e essa. Duas. Porque aí, a parede do seu cesto fica mais firme, tá bom? Vamos laçar o fio, trazê-lo pra frente, tá? E vamos iniciar a nossa carreira de ponto baixo, pegando dentro das correntes. Quando iniciamos a parede do nosso cestinho, acabam-se os aumentos, tá, gente? Não tem mais aumento. Essa ponta, eu já vou conduzi-la aqui, escondê-la através da carreira. E pegar dentro da corrente, criando a primeira carreira de pontos baixos. Olha só como eu tô pegando. Dentro. Tá bom? Dentro da corrente. E estou pegando duas laçadas. Vou mostrar pra vocês. Vou tirar aqui esse fio que tá atrapalhando. E vou mostrar. Não pego só uma. Eu pego duas. Vejam só. Olha, aqui. Uma, duas. E laço o fio, tá bom? E faço pontos baixos normais. Um em cada corrente. Estou criando minha primeira carreira de pontinho baixo. Pra fazer um cestinho quadrado. Muito fofo. Bom, aqui vou agilizar um pouquinho. Mas são somente pontos baixos. Pegando duas laçadas. Bom, essa primeira carreira dá um pouquinho mais de trabalho. Porque a gente tem que pegar duas, né? Assim, ó. Uma. E. Duas. Depois que você pegar o jeito, você vai conseguir fazer mais rápido. Mas, por enquanto, pode fazer bem devagar a sua primeira carreira. Pode até pegar com a mão, assim. Ó. Se você pode até auxiliar com essa mão. É uma dica que eu estou dando pra que seu cestinho fique mais firme. Certo? Olha só o cantinho, que bonitinho. Sem aumento. E vamos seguir a carreira. Uma dica que eu quero dar pra vocês é que quanto mais apertado for seu ponto, mais o seu cesto vai ficar durinho, tá? Mas, você tem que tomar cuidado pra que você não mude a variação do seu ponto. Por exemplo, se você começar com ponto apertadinho, vai até o final com ponto apertadinho. Porque se você fechar, apertar o seu ponto do meio pro fim, o que que vai acontecer? O seu cesto vai começar a funilar ou abrir. Então, pra ele manter o mesmo padrão, você precisa manter o mesmo padrão no seu ponto, tá? E outra coisa. O fio de maia, ele pode mudar de espessura. Então, você tem que cuidar pra usar um fio que seja, assim, com uma espessura praticamente igual. Bom, aqui eu já vou cortar essa pontinha. E essa pontinha. E vamos fazer aquele arremate que nós aprendemos. Como nós vamos trabalhar com ponto baixo centrado, então, nós mudamos um pouquinho. Nós introduzimos a agulha, laçamos o fio. Mas, na hora de puxar pra frente novamente, nós introduzimos a agulha dentro do ponto. Olha só, aqui dentro e não aqui do lado, tá? Dentro. Esse é o ponto baixo centrado que eu já ensinei aí no canal. Quem não sabe fazer ponto baixo centrado, verifique aí nossos vídeos, tá? O ponto baixo centrado é o mesmo ponto baixo, mas você introduz a agulha dentro do ponto. Você fura o ponto no meio, tá? Passamos a agulha dentro da agulha dentro da agulha, puxamos aqui pra poder ajustar um pouquinho. E levamos pra frente, fazemos uma corrente e iniciamos a carreira. E agora, vamos iniciar ponto baixo centrado. Furando o pontinho ao meio e criando nossos pontos. Furando o pontinho ao meio e fazendo pontos baixos centrados. Não tem segredo ponto baixo centrado. Simplesmente, em vez de você pegar aqui, como você normalmente pegaria, você vai pegar dentro do ponto. Vamos centrar a furada da agulha, tá bom? Dentro do pontinho. Furando o seu pontinho, literalmente, tá? Olha como é que vai ficar. Vai ficar mais durinho, mais resistente e com menos buraquinho. Esse ponto te dá uma estrutura perfeita para cestos. Seu cesto fica bem mais resistente, tá bom? Chegamos no canto. Vamos furar os pontinhos, normalmente, os pontinhos do canto. Vamos virar e continuar a carreira. Estamos chegando no outro canto. A nossa segunda carreira. E agora, vamos fazer uma contagem de pontos. Pra saber onde vai ficar o nosso coração. Vamos contar quantos pontos temos nessa lateral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontos. Bom, então, nós vamos separar seis desse lado e seis desse lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vamos marcar o pontinho do meio. Pra saber onde vai iniciar o coraçãozinho, tá? Bom, se o seu cesto for maior, simplesmente, você vai contar a quantidade de pontos e dividir ao meio, tá bom? E marcar o ponto do meio. Bom, vamos lá. Vamos continuar, então. Quando chegar no meu ponto marcado, que é esse aqui, o próximo. Eu vou pegar a outra cor, eu escolhi esse magenta lindo. Um detalhe que, geralmente, você tem que escolher um fio que seja bem parecido, né? Na espessura. E vamos trocar de cor. Pra trocar de cor, é simples. Em vez de eu laçar o fio que eu estava trabalhando, eu vou laçar o fio novo. E vou ficar com a cor nova na minha agulha, certo? E agora, temos aqui dois fios. Pra o início do meu coração, eu vou fazer somente um ponto. Então, é somente um pontinho magenta. Não vou tirar no magenta. Vou tirar no lilás. Viram isso? Criei um pontinho magenta. E vou continuar no lilás. Esqueço o fio magenta aqui, pra voltar ele na segunda carreira. Continuamos a carreira. Aqui, eu já fiz um nozinho, né? Na minha emenda. Como eu sempre ensino meus trabalhos. Faço um nozinho frouxo e deixo aqui atrás. Pra arrematar no final. Continuo a carreira de pontinho baixo centrado. Outra dica, pessoal, muito importante, é que pra fazer cestos, eu recomendo você trabalhar com fio de malha que tenha mais algodão, tá? Menos lycra. Porque aí, você vai ter uma peça mais durinha, mais firme. Um resultado seu vai ser melhor, tá bom? Ó. Vamos moldando ele, porque é malha, né? Óbvio que não vai ficar totalmente duro. Não é um vime, é uma malha. Então, a gente tem que ir sempre moldando com as mãos. Bom, chegamos no nosso último ponto. E, novamente, vamos fazer aquela emenda que eu ensinei. Passo a agulha de trás pra frente, laço a corrente pra trás, certo? Então, uma puxadinha nela aqui, pra ela não escapar. Em vez de eu introduzir a agulha no ponto anterior, aonde que eu vou introduzir? Dentro do ponto anterior. Laço dentro da laçadinha, pego o fio e trago pra frente, formando nova corrente. E assim, vamos prosseguindo. Vamos lá. Estamos chegando na hora de trocar a cor novamente. E agora, nós vamos ter três pontinhos na cor magenta. Então, eu já paro aqui, né? Porque eu quero ter um, dois e três. Então, eu paro aqui. Eu troco a cor aqui. Tá bom? Assim. Se você quisesse ter cortado o fio aqui, novamente, recomeçar, tudo bem. Mas, é melhor você fazer assim, já que vai ser um detalhe pequenininho, tá? Nesse caso, também, eu não conduzi o fio magenta por toda a carreira, porque o detalhe é pequeno. Se fosse um detalhe grande, ou um detalhe em cada parte da lateral, aí sim, eu teria conduzido o fio. Tá bom? Bom, vamos fazer... Agora, eu conduzo o lilás, tá? Vamos passar essa pontinha pra cá, vamos conduzir o lilás e trabalhar com o magenta. Então, eu tenho um pontinho magenta, dois pontinhos, três pontinhos. No terceiro, já vou tirar com o lilás. Pronto. Vamos continuar nossa carreira. De ponto baixo centrado, ponto sobre ponto. Aqui, eu quero mostrar pra vocês, às vezes, muita gente tem dúvida na hora da furada do ponto. Gente, quando você furar o ponto, você tem que sair entre essas duas linhas de trás do ponto, ó. Tá vendo que são uma, duas, uma, duas, uma, duas? Você tem que sair com a agulha no meio delas. Se você sair desse lado ou desse lado, o seu pontinho vai ficar torto, tá bom? Muita gente fala, Mari, meu cestinho tá ficando torto. Então, o segredo é você furar o ponto pra agulha sair aqui, ó. Entre. Sua agulha tem que sair entre os dois fios. Tá bom, gente? Bom, já estamos finalizando o nosso coração. Essa vai ser a última carreira do nosso coração. E aqui, eu já quero ensinar vocês como fazer, né? Eu vou laçar o lilás. Trocar pelo magenta. Fazer um ponto magenta. Dois pontos magentas e trocar pelo lilás. Certo? Então, eu fiz dois magentas. O do meio vai ser lilás. Não tiro ele, troco pelo magenta. E faço mais dois pontos. Certo? Troco pelo lilás. E aí, eu tenho um coraçãozinho muito fofo aqui. Agora, eu vou continuar com o lilás até finalizar a carreira. Chegamos à parte do nosso coração, que é a frente do nosso sexto. A última carreira vai ser lilás, né? Pra fechar a peça. Toda lilás. Que lindinho, né? Vamos fazer novamente o acabamento, né? Da carreira. Laçando o fio pra trás. Como já é minha última carreira, eu vou introduzir no ponto normal. Fazer uma corrente. E vou mostrar pra vocês como ficou. Vejam só, que gracinha. Né? Bem durinho, né? Nosso sextinho. Aqui, agora, é só vocês adaptarem para o tamanho que vocês quiserem. Vou finalizar aqui com uma carreirinha de ponto caranguejo, mas usando ponto baixíssimo. Pra iniciar, vamos fazer uma corrente, certo? E a nossa carreira de ponto caranguejo, pra quem ainda não sabe fazer, ela vai andar pra trás, em vez de ir pra frente. Então, o movimento do seu braço é esse aqui, ó. Ó. Então, eu vou virar meu braço, passar a agulha no buraquinho anterior, laçar o fio, tirar num ponto baixíssimo, fazer uma corrente e repetir o processo. Passar no buraquinho anterior, tirar num ponto baixíssimo, fazer uma corrente e seguir esse processo, sempre passando o buraquinho anterior, tirando num ponto baixíssimo, fazendo uma corrente e novamente baixíssimo, novamente corrente. Novamente baixíssimo, novamente corrente. E olha só que gracinha que fica a nossa bordinha. Então, vamos lá? Ponto baixíssimo pra trás, uma corrente. Ponto baixíssimo pra trás, uma corrente. Vejam só, estamos chegando aqui na frente do nosso cesto. Espero que vocês estejam gostando desse passo a passo, tá? Se você curtiu bastante, não esqueça de dar um joinha, pausa o vídeo aí, corre lá, dá um joinha no nosso vídeo, curte o nosso vídeo, deixe um comentário dizendo que você gostou, tá bom? Sugestões. Também compartilhe nos seus grupos, com seus amigos. Olha que gracinha que fica. Enfim, nos ajude a divulgar nosso trabalho de crochê com Euro Roma Fio de Malha. Já estamos chegando ao final do nosso vídeo. Mais uma peça que nós aprendemos hoje em crochê com fio de malha. Como fazer cestinho quadrado. Como fazer emenda sem marca. Foi maravilhosa essa dica, vocês não acharam? Eu vou mostrar pra vocês depois o cestinho pronto. Como que fica lindo. Você procura a emenda e não encontra. Bom, chegamos aqui ao final da carreira. Mais uma corrente, mais um pontinho. E vamos cortar o fio. Aqui, vamos laçar o fio assim, pra finalizar. E já enrolamos aqui, essa ponta, né? A gente aproveita que a carangueja enrola ela aqui, ó. Pronto. Agora, podemos escondê-la aqui. Dentro do próprio pontinho, tá? Como o ponto baixo centrado é bem duro, é recomendado que você use uma agulha mais fina pro acabamento. Pra você esconder a pontinha da sua peça. Tá bom? E temos aqui nosso cestinho quadrado. Olha só, gente. Que gracinha que fica as laterais, ó. Sem nenhuma emenda, nenhuma marquinha de emenda. O fundo, bem quadradinho, bem fofo. A bordinha, com o caranguejo no ponto baixíssimo, intercalado por uma corrente. Um arraso! Uma graça de peça, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam muito. Até o próximo vídeo.